E vamos falar de mais lançamentos? Dessa vez a picape Mitsubishi L200, confira! Referência entre as picapes quando o assunto é força e resistência, a L200 Triton ficou ainda mais completa com a oferta de quatro novas versões na nova linha 2017. L200 Triton Savana Automática, L200 Triton Outdoor Automática e Manual e L200 Triton Outdoor 2.4 Flex 4x2. Com tanque de combustível de 90 litros, a L200 Triton alia mais autonomia para as grandes distâncias, melhor desempenho e economia de combustível. Com visual arrojado e componentes exclusivos, a L200 Triton Savana ganhou o câmbio automático de cinco velocidades com a Sport Mob. O modelo chega equipado com novas rodas de liga leve de 16 polegadas, rack de teto e snorkel, que permite atravessar trechos alagados com até 800 milímetros de profundidade. Na linha 2017 da L200 Triton, três novos modelos receberam a assinatura Outdoor, reforçando o estilo de vida 4x4. A L200 Triton Outdoor Automática, por exemplo, é equipada com a nova grade de faróis de dupla parábola com máscara negra. No interior, o modelo vem com comandos de áudio e piloto automático no volante, ar-condicionado automático e bancos com revestimento premium. Todos os modelos são equipados com motor diesel de 3.2 litros, com 180 cavalos de potência, deixando a L200 Triton com uma ótima relação peso-potência. A tração 4x4 com reduzido oferece 15 combinações de marcha. Já para quem quer um modelo robusto e não precisa da tração 4x4, a L200 Triton Outdoor 2.4 Flex é a solução ideal. O motor 2.4 Flex de 16 óvulas gera potência de 142 cavalos com etanol e é equipada com câmbio manual de 5 velocidades, além de contar com o mesmo pacote visual da versão automática. Música A linha 2017 da L200 Triton está equipada com um sistema que reduz o movimento da carroceria, deixando ainda mais estável em qualquer situação de uso. Outro recurso de segurança transfere a tração para a roda que necessita de mais força e rodas e pneus não tendem a se projetar com velocidade em buracos e depressões. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri